O técnico Mano Menezes está de volta ao Corinthians. Mano, o vento está soprando a favor. A torcida entende assim, por isso começou batendo pernas em nome do Feliz Ano Novo. Sim, teve gente que veio de Caranga para chegar depressa no CT do Corinthians. O Fusquinha estava cheio de esperança por dias melhores. E eles já estão fazendo barulho. Nós estamos indo para o Morrocos. Já tem foguete nessa hora? Já tem foguete. Tem tudo, Corinthians é Corinthians. Nesse caso, vamos dar uma mexidinha no ditado? Não é só o bom filho que a casa torna, o bom Mano também tem portas abertas. Foram três anos aqui e três títulos. Campeão brasileiro da Série B em 2008, do Paulista e da Copa do Brasil em 2009. Pelas conquistas, pela recepção calorosa. É claro que Mano Menezes tinha que caprichar nas palavras. Que tal dizer, por exemplo, que foi um erro trocar o Corinthians pela seleção brasileira? Não costumo fazer a mesma coisa duas vezes. O mesmo erro duas vezes. Um bom primeiro passo no reencontro. Mas e agora? Qual o maior desafio? Seguir vencendo. Isso para manter o nível das conquistas recentes. Com o Tite no comando, o Corinthians foi campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Mas repetir tantas alegrias assim não é fácil. O maior grau de dificuldade que existe no futebol é depois que você ganha, continuar ganhando. Sendo assim, há o trabalho para fazer valer toda essa fumaça no primeiro dia, nas boas-vindas da torcida.